Você já sonhou em fazer parte da sua banda predileta, compor músicas, viajar em turnês, fazer shows memoráveis e também ser idolatrado? Bom, isso aconteceu com o Tim Ripper, que substituiu o vocalista Rob Halford, quando saiu do Judas Priest. Claro que já sabemos que nem tudo foram flores, mas que ele conseguiu o que muitos jovens sonham. E isso é um fato, mas ele não parou por aí. Seu talento e sua obra vai muito além do Judas Priest, e é isso que vamos mostrar pra vocês. Então, fique nesse vídeo e vamos nessa! Tim Ripper junto com o Judas Priest ficou pouco tempo na banda, mas foi o suficiente para gravar dois álbuns de estúdio e dois ao vivos. O primeiro foi o álbum Jugulator, de 1997, um álbum que divide a opinião dos fãs, mas muitos categorizam como o pior disco do Judas Priest, sem muita inspiração e também era quase certeza que a saudade do antigo vocalista Rob Halford pesaria nas suas análises e vendagens. Mesmo com o lançamento do ao vivo, o live Mecton não serviu para diminuir as críticas do álbum Jugulator, mas provou que de fato o Tim Ripper tem talento. Bom, em 2001 foi lançado o Demolition, com uma capa não muito inspiradora. Esse não superou o antecessor, mesmo lançando o ao vivo live em London, de 2003. Parece que a sua cota no Judas Priest já deu o que tinha que dar. Esses discos do Judas Priest, por mais que não foram os prediletos dos fãs, vira e mexe sempre ficam fora de catálogo e até mesmo não disponibilizando nas plataformas de streamers e se tornando às vezes itens valiosos nas suas versões físicas. Claro que a banda Judas Priest sempre nega a existência desses discos, eu não sei o porquê, mas enfim, vai entender. Bom, se você chegou até aqui, te convido para se inscrever aqui no canal. Estamos com uma humilde meta de 30 mil inscritos, então conto com a sua ajuda e também ative o sino para não perder os próximos vídeos. E agora te convido para conferir a carreira de Tim Ripper além do Judas Priest, com a narração de Douglas Pinheiro. E a carreira de Tim Ripper começa numa banda chamada Winter's Bane. E em 1993 ele grava o álbum Earth of a Killer. Foi o único trabalho de estúdio que ele fez antes de entrar no Judas Priest. Ao deixar o Judas Priest, ele assume os vocais da banda Ice the Earth. E em 2004 é lançado o clássico The Glorious Burden. Excelente disco, onde a voz de Tim Ripper se encaixou muito bem. Se no álbum de 2004 o Tim Ripper se deu bem, já no álbum de 2007 o Flamingue, a Margedon, o Tim Ripper não agradou muito. No período que ele esteve no Ice the Earth, no ano de 2006, ele gravou o primeiro e único disco com a banda Beyond Fear. Esse disco é sensacional e o vocal do Tim Ripper se encaixa muito bem. Uma pena que a banda ficou apenas nesse álbum, nunca mais lançaram nada. Em 2008, o Tim Ripper integra a banda solo de Ing Malmsteen. Então é lançado o álbum Perpectual Flame. E em 2010, o Healess Class. E vamos ser sinceros, o Tim Ripper não teve o espaço que outros vocalistas tiveram quando passaram pela banda do Malmsteen. Podemos dizer que o Tim Ripper foi o último vocalista que integrou a banda. Já que o Malmsteen tem dedicado mais a parte instrumental do que a parte vocal. Infelizmente, deixou a desejar sim. Mas o Tim Ripper fez um excelente trabalho lá no Malmsteen. Enquanto ele estava no Malmsteen, em 2009 ele lançou o seu primeiro e até então único disco solo. O ótimo Play My Game. Um disco pesado de Heavy Metal com diversos músicos convidados. Um disco bem interessante que vale a pena ter e ouvir. Já em 2010, Tim Ripper se junta à banda Shared, Walls of the Damned. Gravando três álbuns de estúdio. Já em 2019, Tim Ripper lança três álbuns de estúdio com três projetos diferentes. O primeiro foi com The Three Tremors, onde ele se uniu a outros dois vocalistas. Teve um excelente trabalho com o Spirits of Fire. E o álbum com a banda A New Revenge. E agora, em outubro de 2021, Tim Ripper se une aos ex-integrantes do Judas Priest com a banda Kaka Priest. E a crítica é positiva. E Ripper continua mais nativa do que nunca. O que acha do Tim Ripper? Qual o disco preferido de vocês? Qual o melhor projeto que ele passou? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado. O que é isso?